Coloquei os suspiros então, como vocês podem ver, ocupou apenas metade do espaço, então a gente pode tranquilamente dobrar esta receita para utilizar o desidratador. E aí então é só ligar e aguardar. Bom amigos, ficou pronto então. A gente pode dar uma olhadinha no resultado que manteve a estabilidade dele, eles não racharam, deu super certo e para a gente conferir quando ele está pronto, basta a gente pegar e destacar eles. Então a gente vê que ele se solta, então ele mesmo aqui ainda está um pouquinho quente, mas ele já está soltando, soltei mais uns aqui embaixo também, então super certo. A gente vai tirar, vou fazer uma batata frita, só que com vegetais saudáveis ou sim. Vou ligar em duas horas só. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?